Esse óleo escorrendo aí, você sabe de qual caminhonete é esse óleo? É, não adianta fazer suspense no vídeo, né? Porque afinal de contas eu já falo no vídeo qual que é a caminhonete, ela mesmo Hilux incrivelmente vermelha Fazendo essa troca de 330 mil km, guerreiros, olha aí Chegou cedo, cedo, 7h32 7h32 da manhã, tá aqui, ó E olha aí, ó, o que eu falo pra vocês Não adianta aqui, você quer manter seu carro em dias? Nada contra as trocas de óleo, mas quem quer fazer revisão tem que levar na oficina Olha a altura, aqui ó, três dedos de barro aqui, ó Três dedos literalmente de barro na roda, ó Só que, querido, dessa vez aqui eu não vou tirar o barro Netão, por quê? Porque ele vai tocar os pneus Então eu vou deixar pro pessoal dos pneus lá Tirar Será que eles vão tirar? Será que eles vão tirar esses pneus aí? Fora! Pois é Vamos, aguardemos pra ver Mas foi o seguinte, vamos acompanhar mais história dessa revisão aí Após a vinheta Senhoras e senhores, saltações, aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de caminete classe A Sim, o seu canal preferido Olha ela de novo aí Hilux incrivelmente vermelha e sua revisão mensal de 10 mil quilômetros E nessas revisões mensais de 10 mil quilômetros Já estamos com 330 mil Guerreiros Tem gente que não acredita Quando eu coloco o vídeo dela, eu tenho que apagar um vídeo de uns malucos Que diz que é mentira Que diz que é mentira Não acredita Eu falei, acompanha, tem vídeo dela aí Nem faz de acordo que ela começou a primeira revisão Mas tá aí, ó Todo mês tá aí Pessoal parece maluco, gente Pessoal parece louco Vai fazer o quê? Não dá nada não, né Eu sempre falo o seguinte Talvez se as pessoas não acreditam na verdade Elas vão acreditar na mentira É sempre assim Vamos lá agora O que vocês querem ver É caminhonete Certamente que sim Esta é uma bela combinação Milionário O Mr. Hilux E a Hilux incrivelmente vermelha Olha aí Colocando a moldura Vocês viram Abrindo o vídeo A drenagem do óleo do motor dela Tranquilo 100% Aqui Já foi feita A higienização do Alugina do fio Do ar Lá do motor Moldura lavada E lá O filtro de combustível Milionário Vai trocar o coxinho hoje? Vai lavar Ele vai dar uma dinheirão Lavar Por dentro Fora aí Ele vai trazer Ele vai trazer Ele vai trazer Será que ele vai vir trazer Ou vai vir na próxima revisão só? Ele vai trazer Vai parar ela Pra limpar Pra lavar inteira E o motor vai lavar E vai trazer Eu vou falar pra ele o seguinte Eu vou falar até pra nós Trocar o óleo do câmbio Já Tá na hora Guerreiro Chegou o coxinho do motor dela Certo? Chegou o coxinho do motor Do câmbio Do câmbio Do câmbio Do câmbio E como vocês viram Na introdução do vídeo Ela tá Chega a estar O barro Chega a estar 3D de altura Ali na roda Certo? Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou esperar ele Lavar ela Pra fazer essa revisão Aí você deve estar Perguntando pra mim Netão Por que que não lavou antes Netão? Uma pergunta De um milhão de dólares Por que não lavou antes? Sabe por que não lavou antes? Porque eu tenho certeza Ele vai trocar o óleo E vai talvez Fazer esse serviço Na próxima Então guerreiros Vai ser o seguinte Essa revisão aqui Da Hilux Inclivelmente vermelha É 330 mil Se ele Lavar realmente Trouxer Nós vamos terminar De 330 mil Mas existe a possibilidade De a gente começar Com 330 E terminar Com 340 Eu conheço O dono dela Eu conheço Aí vamos lá Olha aqui Pra vocês verem 329 mil 813 Filo de cabine A revisão E troca do coxinho Não Aí ó Ia fazer Mas Falou que não Por enquanto não Então a gente vai fazer o que agora? Vai Fazer só essa parte da revisão Light aqui Certo? Se eu soubesse Que ele tava Pensando em lavar Eu falaria Então vamos fazer o seguinte Vamos lavar ela primeiro Mas eu vou falar pra ele o que? Lavar Esse motor aqui Certo? Fazer uma lavagem completa E a gente já faz A troca do óleo Do câmbio automático Que também tá na hora Aliás Eu vou confirmar Mas eu acredito Tá na hora sim Tá? Eu vou ver se a gente Qual foi a última A última vez que trocou Mas de qualquer maneira Vai fazer esse serviço Troca de coxinho Do câmbio Vamos trocar novamente Quem tá anotando As ocorrentes dela aí? Anota aí Que vai trocar pneus agora Certo? Vai fazer essa troca De pneus Ela sempre faz Rodígio Tem até um vídeo De rodízio dela aí Nessa linha Nessa linha dela De revisões Tem um vídeo De rodízio Tô dando aquela olhada Guerreiros Assim ó Impressionante né? Como ela tá Sequinha né? 330 mil quilômetros 330 mil quilômetros Olha aqui Ah é Isso aqui eu queria ver também Guerreiros A ponta de eixo Na última serviço A gente lavou a ponta de eixo Né? Lavou Aí trocou aqui O kit do ponta de eixo traseiro Olha que beleza Guerreiros Nem umedeceu Glória a Deus Aleluia Olha aí Nem umedeceu Então Realmente foi uma pancada Alguma coisa aconteceu aqui E aí estragou tudo Não adianta trocar pela metade Tem que fazer O kit completo E tem original E tem que ser original Tem que ser original Essa bucha aqui Guerreiro Dessa geração Nunca trocamos Essa bucha aqui A famosa Bucha Eugendo E aqui Tá boa ainda Pelo amor de Deus Ainda tá boa Impressionante Essa bucha Olha aí Nunca trocou Nunca trocou Guerreiros Olha só Então é isso aí Olha ele aqui Se essa pedra Se essa pedra fica aqui Ela vai Vai trepidando 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 E fura O caninho Olha lá Por isso que é importante Guerreiros Revisão Olha aí Olha só Olha aqui Olha lá Tá vendo aqui Uma pedra dessa Uma pedra dessa Fica ali Vai indo Vai indo Vai indo Vai indo Vai e fura Olha gente No cano de freio Não entra aqui Bem aqui Não sei como Olha aqui Olha Chega marcou Chega marcou A pedra aqui Exatamente Bem aqui Guerreiros Guerreiros Então o que acontece Não adianta só fazer Uma troca de óleo Tem que fazer Uma troca De 10 10 mil Tem que fazer Revisão Olha essa Olha essa terra Aqui Já mostrei Então acho Que Dessa Revisão Agora A incrivelmente Vermelha Vai fazer Um tratamento De pele Colocar Sapato novo Vamos colocar O coxinho Do câmbio Fala nisso Antes de tirar Esse coxinho Vamos ver O que ele está Hoje Faz alguns quilômetros Nós estamos Observando ele Lembra Então olha aí Aqui já começou Até a rachar Tá mais aí Olha lá Guerreiro Olha lá Aqui já separou Quase Não deu Para pegar Ali Está vendo Olha lá O milionário Ligou o modo De ser Ligeirinho E já engraxou Lá Graxa azul Graxa azul E vou resumir Com duas palavras Parabéns Então guerreiros Olha aqui É por causa Dessas coisas Aqui Com essa pedra Aqui Olha só O tanto Que ela bate Uma canga Lá em cima Do diferencial Presa no cano De freio Por isso Que tem que fazer Revisão Por isso Que essa caminete Está aí Com 330 mil E tem gente Que não acredita Existe a troca De óleo As lojas De troca De óleo Existe Nada contra Mas o nosso Modelo de trabalho É esse aqui Dez mil Tem um custo Para fazer Certo Não é A gente não faz Essa revisão Tem um custo É uma revisão Pacote de serviços Que acompanha Tudo que vocês Já sabem Aqui no nosso canal Revisão Higienização Dos compartimentos Dubrificação Do cardan E previsão E no eixo Isso acontecer Portanto Guerreiros Agora vamos Baixar ali Terminar ela Então é o seguinte Deixa eu mostrar O coxinho do câmbio Para vocês Deixa eu mostrar Para vocês O coxinho do câmbio Ali Então o cliente Aqui ele está Olhando para mim Ele acha Massa Deixa eu falar Com ele aqui Daqui a pouco Nós voltamos A Hilux Incrivelmente vermelha Está ali Baixando ela Certo Está aqui O coxinho Do câmbio Originalíssimo O que é original Não se desgeneraliza O que é original Não se desgeneraliza Insulatória Indine Olha 12371 0L 240 Made in Brasil Toyota do Brasil Olha aí Guerreiros Peça da Hilux Incrivelmente vermelha O coxinho Original É Feito aqui No nosso Brasil Varonil Show de bola Então Guerreiros Está aí Aquela peça Ali no veículo Está com 330 mil quilômetros Aqui A gente Está aqui Vai fazer Essa remoção Que está ali Na iminência De se romper Certo E aí o cliente Vai levar Para lavar Agora ele decidiu Falou com o milionário Antes Falou Não vou levar Para lavar Então Como eu disse Para vocês Tudo indica Que nós vamos começar Nela com 340 mil E podemos terminar Com Ou melhor Começamos com 330 mil Podemos conversar Com 340 Mas vamos Vamos aguardar Ele fazendo Lá O serviço E eu vejo Que comentário A gente vai trazer E aí A gente encerra Com a troca Do coxinho Certo Pode ser Que essa troca Do coxinho Seja feita Agora com 330 340 Fica anotado aí Mas eu encerra esse vídeo Aqui trocando Do coxinho Do câmbio E não esqueça De anotar aí Guerreiros Mais uma troca De pneus Dela Tá Vocês estão Acompanhando ela E pessoal Pergunta sempre Da Reluxo Que vermelho Vermelha Troca de pneus Aí Show de bola Vamos lá Então Tchau Três dias depois A Hilux Incrivelmente vermelha Voltou Ou após A limpeza De pele Isso aí Aqui A Hilux Incrivelmente Vermelha Isso aí Ela voltou Incrivelmente Limpa Agora Tem que falar Também Isso aí De lindo Também Então é isso aí Guerreiros Dá uma olhada A Hilux Incrivelmente Vermelha Está incrivelmente Limpa Agora Foi mandado Lavar E polir Vamos ver Como é que foi A lavar Embaixo Aquele torrão De terra Saiu Mas ficou Os torrinhos O torrão Saiu Mas ficou Um torrinho Não pode Colocar música Não Que senão Não pode Música Só depois Que eu não Tá filmando Tá vendo Aqui Guerreiros Olha A Hilux Incrivelmente Vermelha Está Lavada Ela foi Aquele dia Voltou Hoje Vou ver A quilometragem Dela Hoje Andou Alguns quilômetros Vê quantos quilômetros Que ela andou E vamos trocar O coxinho Do câmbio Agora Agora sim Hoje É o dia de trocar O coxinho Do câmbio Dela Então Linda Né Caminete Vermelha Coisa linda Olha só Que coisa linda Essa caminete Vamos tirar uma foto Aqui Agora Oscar Rose 2 Olha aí Guerreiros Os apresentadores Trouxe o coxinho Olha aí Mostra aí O apresentador O 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 Coloca no carrinho Ali Olha o velho Na mão Do menino Chinês O menino Mais Chinês Do mundo Olha aí Guerreiros Esse aí É o novo Esse é o novo Isso aí Guerreiros Olha aí Certinho Certinho Bonitinho Então Você ainda vai Colocar lá Agora Já Põe lá Já Olha o velho Aqui Olha só Quebrou Vai lá Deixa eu ligar O Fletch Aqui Aqui Olha a rachadura Na borracha Aí Aqui Aqui Bem Aqui 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 Vem Aqui E aqui Aqui Tá vendo aqui ó racha duro que é bom então famoso coxinho cansado com com mais de 320 mil ou 330 qual que era a quilometragem que nós iniciamos esse serviço da raios incrivelmente vermelha mexe nem está ali colocando o coxinho novo lugar olha aí seu menino chinês do mundo olha aí guerreiros senhores e senhoras o coxinho do câmbio novo ficou até mais alto né quem tá percebendo que ele tá mais alto ficou até mais alto com certeza que a diferença de no comportamento de funcionamento vai ficar bem mas vai ficar muito melhor é a a parte de vibração a igreja não fez o seguinte vamos ver com ele agora se dá tempo de trocar só de câmbio hoje ainda se der tempo de trocar se você deixar aqui e agora já são três horas 15 horas e 38 minutos 3 e 38 da tarde se ele deixar a troca a gente vai já trocar esse e só do câmbio aqui senão a gente sabe o vídeo o serviço do mês por aqui beleza não só confirmar com ele lá então guerreiros quem tá notando aí o prontuário da raios incrivelmente vermelha nota nessa quilometragem aí que eu vou continuar depois a troca do coxinho do câmbio que já tava na iminência em trocar ele alguns dias eu tava impedindo essa peça certo show de bola olha aí esse vermelho também e representar isso vamos trocar o óleo do câmbio automático o cliente autorizou olha que beleza aqui guerreiros o chile já lavou o cárter tá aí sujo ó filtro o óleo óleo bem queimado vamos ver se cá aquele aqui guerreiros vamos dar uma olhada nele olha aí e aí guerreiros protocolo águia top né tá vendo olha só não tem aquela tem limar de ferro claro que tem tem que ter senão esse ímã não estaria aí olha só mas ó tem bem menos mas o óleo tá queimadão tá bom normal certo olha aí e olha aí o show de bola né então guerreiros essa revisão aqui eu vou ver que chegou a oeste dela já já chegou a esse não chegou ainda oeste dela daqui a pouco chegou essa aí vamos ver que nós vai dela hoje e adotando aí então finalizando esse serviço de hoje óleo do câmbio e o o coxinho do câmbio ó filtro e óleo show de bola né guerreiros é isso aí e olha guerreiro saiu que incrivelmente vermelha feita troca do óleo do câmbio protocolo águia coxinho novo show de bola né olha aí aqui ó ó ó e o dono dela veio aqui agora rapaz e ficou bravo em que ele mandou lavar o motor e não lavaram e aí vão terminar aqui vou mandar de volta lá para o lavador e aqui é para vocês que estão anotando as ocorrências lá nela aqui ó fixar esse estribo ó interessante que é tudo desse lado aqui né aquele lado da pancada lembra olha aqui ó vamos pegar um ferro aqui ó pano é tudo desse lado aonde pegou naquela pancada lá e vamos aí aí Lucas incrível aqui ó e também de ver ver muito bem guerreiros a luz incrivelmente vermelha estou à noite horas 5 horas 55 minutos estamos aqui nada de sol do nosso amigo alemão ó e ela vem fazer um serviço de funilaria e aperto uma soldinha ali enfim e olha ela está hoje com 331 mil tá vendo 331 mil ela começou essa revisão com 330 foi lá lavou andou mais 1.300 quilômetros ainda para depois terminar beleza então para se finalizar essa essa da raios incrivelmente vermelha eu falei vou lá filmar senão vai acabar ficando sem o final vídeo dela vem olha quem tá ali olha só ele mesmo o ar ó e olha aí com a bolsa do brasil em que top soldado brasileiro olha aí é térmica acho que a viagem né isso então é isso guerreiros então eu vim aqui nós gravar o final dela vem que precisa dormir que vamos encerrar esse vídeo aqui estou novamente sem meu bonete vou arrumar meu teu pé tá bonito o cabelo E aí mas eu deixo um pouco eu deixo meu boneco colar amanhã nós pega vamos terminar o vídeo vamos terminar o vídeo Águia Auto mecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aqui um abraço o dedé que me deu essa bolsa térmica do Brasil camonete aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.